O que é que destrói a cultura numa empresa? E esta é uma chave. A tolerância destrói a cultura numa empresa. Nós temos na vida aquilo que toleramos. E todos os comportamentos que eu tolerar numa empresa, eu vou ver repetidos. E não apenas eu vou ver repetidos esses comportamentos, como vou ver esses comportamentos contaminar as outras pessoas que lá estão. Então, a tolerância destrói a cultura. Vocês lembrem-se que qualquer regra que não for arbitrada não é uma regra. Eu não queria usar a palavra coação, porque é um bocadinho mais dura. Mas não deixa de haver um aspecto coercivo. Tem que haver um árbitro para as regras. Tem que haver alguém que diga isto pode-se fazer, isto não se pode fazer. Em rigor, a cultura é isto. É o que eu quero ver mais e o que eu não quero ver, o que eu não aceito. Então, tem que haver uma regra. Aqui não se faz assim. Qualquer regra que não é arbitrada não é uma regra. É uma sugestão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto